Dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona, desses animais, dona dos seus ideais. Música Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu curso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona, desses traiçoeiros. Sonhos, sonhos sempre verdadeiros. Dona, desses animais, dona dos seus ideais. Música Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu curso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona, desses traiçoeiros. Sonhos, sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona. Desses animais, dona dos seus ideais. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar. Não há vento ou tempestade que te impressam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pobre e o gavião. Ou teu ódio, ou teu carinho, nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz, dona? Dona. 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 Legenda Adriana Zanotto